A nova loja Prisma ou Boticário inaugurou na tarde desta segunda-feira, dia 25, em Caçador. Focada na sustentabilidade, sofisticação e tecnologia, a loja fica bem pertinho do antigo endereço, no edifício Apollo Center. Então, venha conhecer a nossa nova loja, com muitas novidades esperando por você. Loja Prisma ou Boticário, na parte alta da Avenida Barão do Rio Branco, no Apollo Center. Tchau!